E aí galera, beleza? Patrocinando mais um vídeo, estamos de volta depois de muito tempo aí cara, sem fazer vídeo Quero trazer pra vocês aqui algumas curiosidades do GTA V, alguns detalhes, talvez alguns segredos Que provavelmente em 2022 você ainda não sabia Peço que deixe o seu like, que se inscreva no canal e obviamente vai comentando aí Qual desses detalhes que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje aqui que você não sabia cara Inclusive um deles, que acho que vai ser o primeiro que eu vou colocar aqui É um que eu descobri ontem cara, se não for ontem, tava bem jogando, preparando esse vídeo aqui E me deparei com uma coisa que eu mesmo não sabia Então eu peço que deixe o seu like, se inscreve no canal aí, você que ainda não é inscrito Rumo aos 9 mil inscritos, né? Eu tô meio sumidinho, mas a minha intenção é voltar com força total aqui com o canal, mano Esse canal aqui, agradeço demais a todo mundo que é inscrito Se não fossem vocês, o canal já tinha parado há muito tempo Mas muito obrigado, sem mais enrolação, bora lá Bom rapaziada, pra começar, vê isso aqui velho Eu encontrei alguns NPCs que espirram rapaziada Olha só, esse detalhe aqui mano Eu jogo GTA V desde o lançamento, desde 2013 Olha lá, eu nunca vi isso na minha vida cara NPC espirrando Olha lá, a moça espirrou duas vezes Eu vou repetir essa parte aí, sem a minha narração Pra não atrapalhar pra vocês verem E vou mostrar uma outra NPC que eu encontrei Que também espirra rapaziada Se liga aí Bom galera, vocês viram aí né mano Olha o que está insano mano Até o som do espirro é diferente em cada NPC mano O da moça aí, a primeira moça do cabelo curtinho Era um som, era uma outra voz espirrando E na outra NPC do cabelo mais longo O espirro é diferente mano Olha isso mano, quantos espirros deve ter nesse jogo mano Eu encontrei infelizmente só essas duas NPCs Não encontrei nenhum NPC masculino espirrando Hora alguma, fiquei um tempão aí perambulando nessa região aí Inclusive foi só nessa região que eu consegui encontrar De Rockford Hills aí Se você encontrar em outro lugar Pode deixar nos comentários aí Que eu posso estar fazendo a parte 2 Vindo lá explorando também Vendo outros NPCs espirrando Mas isso é uma curiosidade muito bacana mano Lá no GTA San Andreas nós temos os NPCs que peida né O NPC que peida lá né Mas gira em torno de algo cômico né Algo que é pra ser engraçado Aqui já é algo pra dar um toque de realismo mano Mostrar que os NPCs praticamente tem vida própria mano Mas já vai comentando hein rapaziada Se vocês sabiam desse detalhe aqui no GTA V Os NPCs que espirram mano Eu queria ter encontrado mais Mas infelizmente foi só essas duas aí que eu encontrei Mas já é o suficiente pra mostrar pra vocês Que bacana mano Que a Rockstar tem aí Tinha né Pelo menos um cuidado Até em trocar a voz mano Dos NPCs quando eles espirram mano Espirros diferentes mano Nem pra ser o mesmo espirro Em vários NPCs mano Isso é muito foda mano Então sem mais enrolação Bora pro próximo Bom galera esse próximo aqui Creio que não seja novidade 100% pra vocês Mas eu vou explicar onde eu quero chegar Se você já pegou o Franklin ou o Trevor E foi na casa do Michael Em algum momento E encontrou a Tracy Ou a Amanda ali né Na cadeirinha de sol ali Na varanda Tomando um solzinho ali mano É... Isso é normal É comum né É o realismo do jogo né De mostrar que ali realmente tem uma família e tal Só que assim O Franklin Ele não tem o contato da Amanda no telefone Por mais que ele se conhece Durante a história Mas a Amanda Ela não entra em contato com o Franklin Por telefone Só uma vez cara Só uma vez Que ela liga pro Franklin e tal né Falando que sabe Do que eles estão fazendo e tal Mas se você pegar o celular do Franklin Você não tem o contato da Amanda Né Eu aí nesse momento Eu explodi ela Só que eu acabei não captando esse momento Que eu explodi ela Que eu tava gravando aleatoriamente Só que eu explodi a Amanda cara E se liga no que aconteceu Quando o Franklin saiu do hospital Então Eu não sei exatamente se o Franklin Eu não me lembro né Se exatamente o Franklin Ele tem o telefone da Amanda no telefone Creio que não Mas nessa gameplay minha aí O Franklin tava bem no comecinho da história Eu comecei um novo jogo E fui na casa do Michael Antes de conhecer o Michael Inclusive a Amanda já estava lá Tomando banho de sol né Toda dura Igual um pedaço de pedra mano O Franklin batendo nela E ela não reage Não fala nada né Enfim E ela simplesmente Mandou mensagem pro Franklin mano Que ela nem conhece ainda na história né Esse ponto da história Eu nem conheci o Franklin né Detalhes aí que acontecem Com vários personagens do GTA V Isso é normal acontecer Esse tipo de coisa né Mas enfim Vocês já entenderam Comenta se você sabe disso aí E bora pro próximo Esse daqui galera Não é muito difícil de você Que tá me assistindo aí saber Tá 99% deve saber Do que que se trata Isso daqui né Mas como pode ter um ou outro Que não sabe né Eu decidi colocar na minha listinha aqui Porque inclusive Eu nunca falei sobre isso Aqui no meu canal Eu não sei porquê É uma das coisas que eu mais acho Foda desse jogo E nunca falei mano Eu amo o ragdoll do GTA V É muito bom Do GTA V Do GTA V Do GTA IV É muito bom Enfim Olha só Se você fica correndo muito tempo Com um personagem com a estamina baixa O Franklin ou o Michael Ele quase que morre mano Falece ali ó Vou até deixar uma animaçãozinha ó Olha a animação que a Rockstar coloca Pra esse tipo de situação mano Olha Cansadaço mano Isso aqui galera Nesse exato momento aí Que eu tava correndo Eu acabei encontrando a moça Que arrota mano Que arrota não Que espirra né Foi nessa parte aí Eu tava fazendo esse Essa gravação aí Pra esse vídeo aqui Acabei encontrando ela E coloquei ela Em primeiro lugar Porque né Foi um descoberto Do momento ali Que eu não sabia né Mas enfim Se você pega o Franklin Ou o Michael Talvez o Trevor Eu não lembro como é que começa A estamina do Trevor Acho que eu nunca fiz isso Com o Trevor né Mas se você pega o personagem Com a estamina baixa E fica correndo Adoidado pelo mapa aí Vai acontecer isso aí Praticamente uma parada cardíaca Aí no personagem Ele vai correndo Vai cansando Vai cansando E a barrinha de vida dele Vai descendo De verde fica vermelho Ele vai descendo Como se estivesse tomando dano E simplesmente Ele cai no chão De cara no chão Vou deixar o restante Pra vocês aí E nós vamos pro próximo Isso é muito foda Rapaziada Vamos pro próximo Bom galera A próxima curiosidade aqui Já é meio antiga Só que como eu nunca trouxe No canal aqui Decidi colocar ela aqui também Se você pega o carro de polícia E chega perto das primos aí Das mina aí Da noite aí mano E ligar a sirene Simplesmente ligar a sirene mano As mina sai correndo Mais rápido que o Sonic Simplesmente ela sai correndo Como se você tivesse Pontado uma arma pra ela Sentado pipoco no chão Sei lá mano Ela sai correndo Adoidado mano Eu fiz um teste aí Com várias Pra ver se era Algum tipo de budo Mas não é mano É uma curiosidade Que é muito sinistra mano Eu queria saber O que a Rockstar Quer dizer com isso aí mano Não é proibido Trabalhar isso aí Lá nos Estados Unidos Eu não sei mano Responde aí Se você sabe O porquê Por que razão Motivo Circunstância Rockstar Colocou esse detalhe No jogo mano Porque funciona só Com carro de polícia Eu fiz aí o teste Com carro de bombeiro Fiz o teste Com ambulância E não acontece nada Agora pega o carro Da polícia Simplesmente Elas vão sair correndo E não funciona Só com o seu personagem Não Se você Sei lá Dar um soco Em alguém Perto da polícia E a polícia Já acionar Ali a sirene Já passando Um carro de polícia Na hora ali E a sirene acionar Acionou Elas vão sair quebrando Não precisa necessariamente Ser o Frank O Trevor O Michael Não Pode ser qualquer um Que tiver com carro de polícia Tá com carro de polícia Acionou a sirene Elas vão sair quebrando Eu fiz aí alguns testes Vou mostrar pra vocês Também o da ambulância Ambulância não afeta Em nada Rapaziada Vou mostrar pra vocês Mas já vai comentando Sabia dessa curiosidade Eu particularmente Já sabia Porém nunca trouxe aqui No canal Com a outra Da estamina Que é limitada No começo do jogo São curiosidades Velhas do GTA 5 Que eu mesmo Nunca trouxe Estou trazendo pra vocês Só pra Complementar o vídeo Então olha lá Peguei ele A ambulância As primas estão ali De boa Acionei a sirene Cara Não dá em nada Não dá em nada Ou seja Não é alguma coisa Que aqueles personagens Ali tem com o barulho Da sirene Mas sim com o carro Da polícia Eu queria entender Exatamente o que a Rockstar Quis passar com isso Mas enfim Vai comentando aí Se você sabia O próximo aqui rapaziada É mais um lance De bug Que eu queria mostrar Pra vocês Vocês estão ligados Que no GTA 5 Tem como vocês Arrumar algumas namoradas Com os personagens Enfim Só que quando você Vai dar um rolê Com elas Normalmente você Pega o seu carro E leva elas Pra casa Mas se eu tento Ligar pra um taxi Pra ver o que acontece Pois é Se você sair Com a sua namorada Em umas três vezes Ela vai querer Te agradar No caminho Se é que vocês me entendem Quando você entrar No carro Ela vai querer Te agradar E como o personagem Ele tem que estar No volante E ela tem que estar No banco do passageiro Ela vai fazer O agrado ali De um lado só Só que se você Inverter ali No táxi Sentar do lado Onde é que ela Pra ela estar E ela no lado Onde é que ela Pra você estar Se liga No que que acontece O que é que ela Come on Let's get going Hold down to your butt You got any cabs I'm sending one out Right now Thank you Where you headed home It's a bit of a drive How about I get you warmed up What do we have here Mr. Winky Mano Que coisa bizarra Esse é um dos bugs Mais bizarros Do GTA V Sabia desse bug aí Deixa seu comentário Que eu vou estar dando Um coraçãozinho Respondendo todo mundo Que estiver interagindo Aqui nos comentários Beleza Mas enfim Rapaziada A explicação aí É bem lógica Era pra namorada Estar sentada Do lado do passageiro Que é onde o Franklin Tá E o Franklin Era pra estar Do lado do motorista Essas namoradas Não foram feitas Pra estar Dentro de um táxi E tal A Rockstar Não deve ter pensado Que a namorada Podia dar rolê de táxi Por mais que dê Pra fazer isso Mas acho que a Rockstar Não pensou Nisso daí Todo mundo erra Rapaziada Mas fica muito engraçado Esse detalhe aí No GTA V Fica bizarro Comenta aí Se você sabe disso aí Que eu vou estar dando Coraçãozinho Respondendo todo mundo Bora pro próximo Bom rapaziada O próximo aqui Eu já trouxe pra vocês Aqui no canal Há muito tempo atrás Tá em algum outro vídeo De curiosidades pra vocês aí Só que tava com a qualidade De imagem muito ruim Porque eu jogava No Xbox 360 E eu não tinha Placa de captura Então eu gravava com celular E ficou com a qualidade De imagem muito ruim Então trouxe pra vocês Aqui a janela Que sangra mano A janela que sai sangue A janela que tem vida própria Praticamente né Pra ter sangue mano Como assim né Eu não sei muito bem O que significa isso daí Por que a Rockstar fez Isso é algo Isso é mais uma Daquelas coisas nada a ver Que a Rockstar gosta de fazer Pra poder a gente encontrar A explicação mais lógica é essa né Porque olha lá Nenhuma das outras janelas Faz isso Apenas essa janela Né Eu não sei se essa janela aí Tá numa casa Que tá numa localização Que nem aquele 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 serial killer lá Que tem perto da casa do Franklin Que você encosta no NPC E só de encostar o NPC morre Que faz uma referência A alguma coisa da vida real Eu não sei se essa casa Faz referência A algum outro serial killer Eu não sei né Depois eu vou chegar A pesquisar Se eu descobrir alguma coisa Eu retorno com essa janela aqui Pra explicar pra vocês Tá mas até então É só pra mostrar mesmo A curiosidade Que eu já trouxe pra vocês Aqui no canal Há um tempo atrás Se você sabia disso aí Se você viu aqui no meu canal Viu em outro canal Deixa seu comentário Se você sabia disso aí mano Olha É bizarro mano Você vai dando tirinha lá Vai saindo sangue Como se você estivesse atirando Em alguém mano Não é vidro É pessoa mano Olha lá É o homem janela velho Como assim GTA é só as magias De fazer a gente Dar risada É isso aí mesmo Bom rapaziada O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Trouxe algumas curiosidades Bug Coisas que eu descobri Coisas que eu já sabia Mas nunca trouxe aqui no canal Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Vou estar trazendo essa semana Mais vídeos de GTA V Se tiver algum tema Que vocês querem ver aqui no canal Agora é a hora Comenta aí Eu vou estar analisando Os comentários Respondendo todo mundo E trazendo o vídeo Que vocês quiserem Que eu trago aqui no canal Beleza? Rumo aos 9 mil inscritos A gente se vê no próximo vídeo Deixa aí alguma curiosidade Que eu deixei te falar aqui no vídeo Que vocês sabem Que vocês querem que eu traga E a gente se vê no próximo vídeo Que eu vou trazer o vídeo Que vocês quiserem que eu traga Vamos lá Até mais galera Falou Tchau